Olá pessoal, estamos mais uma vez na produção desse vídeo de teleeducação do Telesaúde Arapiraca. Meu nome é Viviane, sou teleconsultora da odontologia e trago hoje o tema estabelecimento de vínculo mãe e filho, que pode ser utilizado tanto em educações continuadas com os agentes de saúde como também com grupos de mães, tanto gestantes como mães de idades mais avançadas. Nesta videoaula nós vamos estar abordando esse tema porque acredita-se que o fortalecimento desse vínculo é essencial para que aconteça uma melhor absorção dos conteúdos que a gente passa para essas mães na nossa rotina de atendimento ou mesmo em grupos selecionados, para que elas possam aprender esse conteúdo e colocar em prática de uma maneira a encarar isso como mais uma forma de amor, mais uma forma de fortalecimento do vínculo através do cuidado, certo? Então, dando prosseguimento, vamos fazer algumas observações pertinentes. Quando o bebê deixa o conforto do útero, nasce um novo mundo e com esse nascimento se estabelece também a ruptura inicial, onde o choro vai anunciar o surgimento dessa nova vida que precisa ganhar, a partir do momento do corte do cordão umbilical, a autonomia necessária para dar continuidade à sua existência. E esse corte também se caracteriza como uma separação física da mãe. Então, faz necessário que se formalize um novo elo entre esses dois seres que estavam intimamente relacionados. E isso se dá justamente através de estímulos novos. Como ele se sentirá novamente confortado, aconchegado? É justamente através do vínculo afetivo. E que esse vínculo é um elo essencial para a construção da relação mãe-bebê. Que é um elo que vai se cada vez fortalecer ao longo da vida, desde que ele seja devidamente estimulado. Não é exclusivo para pais biológicos, porque pais adotivos também desenvolvem com muita propriedade esse elo do vínculo afetivo, certo? E através desse vínculo, ele se estabelece uma relação de confiança, que é o passaporte para o desenvolvimento e independência com segurança desta criança. Quando a gente fala de fortalecimento do vínculo afetivo, é importante deixar bem claro que uma vez que esse vínculo seja criado, ele vai estar sempre presente, por maior que seja essa distância, ele vai estar sempre presente com muita força nessa relação mãe-filho. E quando a gente pensa em mãe e o bebê, a amamentação é a primeira forma de fortalecimento do vínculo. Por quê? Porque através desse momento, se dá a troca de olhares, o toque, e proporcionar proximidade, afeto e segurança. Tudo isso transmite através do ato de amamentar. Mas existem mães que não têm a possibilidade de usar essa ferramenta da amamentação. Então, no momento da oferta do leite artificial, essas ações também podem estar sendo desenvolvidas. Fazer daquele momento um momento de troca, certo? Essa troca também, existem várias oportunidades na rotina do dia a dia em que pode ela se fidelizar. Incluir toques, olhares, conversas, que vão favorecer o desenvolvimento motor intelectual dessa criança, certo? As massagens, os toques, como eu já falei. Então, tem várias oportunidades nesse dia a dia. Então, com o avanço do desenvolvimento infantil, prosseguimento na inserção dessa criança nas atividades escolares, no convívio com outras crianças, existem alguns hábitos que melhoram a comunicação e a relação de confiança e até mesmo essa relação do núcleo familiar em se fortalecer com o afeto. Então, existem algumas dicas. Quais são? Primeira, ajuda nas lições de casa. É onde você vai poder acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho, certo? Também você vai poder participar desse momento conhecendo os amiguinhos dele, informações sobre os profissionais, participação em reuniões e eventos escolares. Tudo isso vai mostrar para a criança o grau de importância que ela tem na vida desse adulto. Outras formas de fortalecimento de vínculo através de hábitos que melhoram essa comunicação, a confiança, a relação familiar e o afeto é, por exemplo, na participação dos pais nesses momentos em que a criança está fazendo parte do lúdico. Desenhos, filmes, séries infantis é um momento de diversão em família e que pode, sim, ser usado como um momento de fortalecimento do afeto e do vínculo. Estímulo, o desenvolvimento de conversas naqueles momentos onde o adulto vai se inserir no lúdico da criança, certo? Outra importante ferramenta é que as crianças se sentem muito especiais pela dedicação dos pais, dos responsáveis durante esse momento é durante a leitura onde vai se desenvolver a criatividade e a criança vai se sentir realmente importante. Outras estratégias de fortalecimento de vínculo imprescindíveis como vocês podem ver nas figuras são, por exemplo, as trocas de aprendizados onde a gente pode estar participando de momentos como receitas fazer receitas juntos no próprio brincar demonstrando a importância do trabalho em equipe isso se desenvolve justamente nessas atividades rotineiras e tão simples e que muitas vezes são pouco valorizadas e estimuladas. Outras formas que também podem ser estimuladas e utilizadas como fortalecimento de vínculo são justamente o compartilhar de memórias, de momentos mostrar álbuns de fotografia momentos importantes da sua vida para os seus filhos porque isso fortalece e faz a criança se sentir parte da sua história como era a sua vida para que ela possa vislumbrar o passado e fazer a referência com o presente e a forma como também ela vivencia a sua história de vida. demonstre afeto pode até parecer clichê fazer essa orientação mas na sociedade que a gente vive em que muitas vezes as pessoas tendem a a se trancar nos seus mundinhos e não fazer demonstrações por medos ou por realmente não ter vivenciado isso no passado é importante deixar bem claro para essas pessoas que muitas vezes vem de lares em que não era essa prática não era bem-vinda não era desenvolvida a demonstração do afeto o quanto ela é importante o toque estimula terminações nervosas que promovem bem-estar e sensação de segurança e o tempo dedicado a essa relação e a memória construída favorece o vínculo para a vida toda então cafuné beijos abraços olhares demonstrações explícitas de carinho sempre são bem-vindas então vamos entrar agora numa outra abordagem certo saindo um pouquinho do fortalecimento do vínculo mas entrando em uma outra temática também muito importante também que está inserida nesse processo vamos falar sobre síndrome do ninho vazio quando se for abordado esse tema em grupos você pode começar questionando se as pessoas têm conhecimento do que se trata como ela em que momento ela aparece então como lidar com a saudade quando os filhos saem de casa então essa é a temática abordada quando se trata da da síndrome do ninho vazio então quando a gente fala de síndrome do ninho vazio a gente precisa dar uma definição sobre o que é isso então síndrome do ninho vazio nada mais é do que um sentimento de tristeza e desânimo que acomete mães quando seus filhos se tornam independentes e saem de casa e isso se geralmente acontece o que? quando os filhos saem para estudar em outro local ou quando eles se afastam para constituir a sua família e é muito comum acontecer essa confusão de sentimentos com mães e essas mães que até então se dedicavam intensamente aos filhos elas passam a se sentir desconfortáveis por não ter descoberto outro papel enquanto indivíduo a não ser aquele de ser mãe ela passa a se enxergar apenas como mãe e quando acontece esse momento de que ela se vê de certa forma sozinha sem os filhos em casa passa a ser um momento meio difícil de enfrentamento meio complicado e é aí justamente onde aparecem as repercussões e por isso que eu resolvi abordar dentro dessa temática a síndrome do Ninho Vazio porque existe o que? as sintomatologias associadas a este momento vivenciado pelas mulheres que são o que? depressão distúrbios do sono que tanto pode ser uma insônia como dormir em demasia uma melancolia um desânimo a raiva mesmo muitas mães elas tendem a reagir com reações realmente de raiva passam a se tornar mal-humoradas e passam a ser um pouco agressivas nas abordagens familiares distúrbios alimentares podem também aparecer a própria diminuição da libido a hipocondria passam a como forma de chamar a atenção desses próprios filhos começassem a agudizar processos que na verdade não existiam não existiam e também é muito característico o aumento dos conflitos entre o casal por quê? porque esse casal até então tinha como centro da sua vivência a situação dos filhos o lidar com os filhos como era a vida desses filhos em que eles de certa forma tomavam conta e a partir do momento que esse objetivo em comum ele passa a inexistir porque o filho já está com a sua vivência lá construindo seus novos projetos e existe essa discrepância de ideias entre o casal justamente pela falta desse objetivo em comum de ambos então justamente quando eu trato desse assunto a hipocondria porque é muito comum nessa fase por exemplo ser interessante para abordagem de nós dentistas acontecerem processos como a síndrome da ardência bucal o quê? doenças psicossomáticas que são reflexo dessa vivência das mães nesse momento em específico então não adianta só a gente abordar trazer a tona a temática a gente tem também que dar algumas orientações necessárias de como lidar com essa nova fase com esses novos desafios primeiro encerrar o ciclo abrir espaço para um novo momento agora ela vai deixar um pouquinho de ser mãe aquela mãe cuidadora que tinha no filho o centro da sua vida e vai continuar sendo mãe mas sobre um outro prisma tirar os sonhos da gaveta de repente aqueles sonhos que ela deixou de realizar porque tinha como centro da sua vida o cuidado com aquele filho existiam as obrigações então eles podem ser desengavetados elas começaram a desenvolver novos projetos de vida ter orgulho e certeza do papel cumprido de saber que ela está vivendo um novo momento e que foi teve bom êxito até então na atividade que desempenhou aprender coisas novas encontrar novos hobbies então realmente enveredar por novos caminhos fazer novas descobertas durante a continuidade do seu ciclo de vida fazer lista de desejos e realizar priorizando o que foi mais importante para ela pensar positivamente não deixar que a melancolia tome conta e às vezes essa distância dos filhos com a mãe até melhora mesmo o relacionamento mãe e filho ele fideliza ainda mais essa relação e curtir a vida com o companheiro valorizando ainda mais os momentos atuais então para a conclusão pode-se utilizar essa frase como uma forma de reflexão que ser mãe é carregar a vida inteira um amor maior do que o próprio coração que esse amor é perpetuado durante toda a existência e a maternidade é exercida em todas as suas nuances em diferentes fases tanto quando o filho necessita daquela tensão integral e que essa tensão não é resumida apenas em alimentar educar e sim em amar amar sobre as diferentes formas que amar é um verbo infinito que existe várias manifestações e que deve ser priorizado cada vez mais o amor em sua amplitude né e com isso eu espero que seja útil para o desenvolvimento de novas formas de abordagem em grupos e logo mais teremos novos vídeos tá bom então